Boa tarde, eu queria inicializar a palestra apresentando um vídeo para vocês, institucional da Taico, e depois vou estar falando um pouquinho para vocês da empresa e um pouco da oportunidade do case do Bobs, que é um case também que a gente pode estar voltando para o pequeno varejo, para vocês estarem visualizando oportunidades no ambiente touchscreen. Essa página, gente, é o hotsite da TI Connectivity, ou Taico Eletronics, que fica hospedado dentro do site da DN, e isso é disponível para vocês estarem consultando sempre que precisam. Tchau, tchau. 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 Esse próximo vídeo também fala um pouquinho, para vocês já estarem visualizando, para onde a gente está indo nesse mundo de tecnologia e no ambiente touchscreen. Às vezes, no passado, a gente achava que estava muito longe, a gente via alguma coisa e achava que era uma coisa muito distante, hoje, isso já está bem próximo da realidade da gente. Então, vocês vão ver também qual o caminho para onde a gente está indo. Tchau. 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 para o ambiente de negócios e o que precisa de uma robustez para aguentar a área operacional. Então eu vou falar um pouquinho da empresa, o que é a TI Connectivity ou a divisão Touch Solutions ou os monitores Taico ou os monitores Elo. No fim, é uma única coisa só. Mas só para vocês identificarem um pouquinho hoje o que é a empresa. Qual é a divisão. Hoje, a TI Connectivity é o nome fantasia da empresa Taico Electronics. A Taico Electronics possui mais de 19 divisões de operação. E a TI Touch Solutions é uma das divisões que cuida da área voltada para os monitores touchscreen. Hoje, nós somos um líder mundial de conectividade. Então, há um pouquinho das áreas de atuação que a gente trabalha. desde a área de transporte, a área automotiva, a aeroespacial, todas as plataformas de tecnologia, desde conectividade. Por isso, vem o nome TI Connectivity. É uma junção de todas as áreas da empresa que voltou para esse nome TI Connectivity. Possuímos mais de 7.500 engenheiros. São os engenheiros de vendas próximos aos clientes, desde a área automotiva, a área de monitores. Isso, temos uma representatividade global. Temos fábrica nos Estados Unidos, fábrica na China. E todo esse pessoal de atendimento voltado para o revendedor. Aí, um pouquinho do que eu falei sobre para onde a gente está indo no segmento touchscreen. Então, hoje, com o advento iPad, iPhone, Windows 7, que foi a primeira que colocou essa interface touchscreen voltada para os usuários. E as mídias interativas. Então, hoje, você vai no aeroporto, você vai no shopping, você vai no cinema, você vê as mídias não justamente só mostrando para você uma forma. Você consegue interagir, você consegue buscar aquilo. E por que essa forma de interagir? O touch é intuitivo. Desde pequeno, a gente vai com o dedinho nas coisas e quer tocar. Então, é muito mais fácil de o usuário fazer essa... Então, o que é o touchscreen? É uma interface entre o usuário e o monitor. E um pouquinho da parceria T-Conectivity com o Bob's. O Bob's é uma grande rede de fast food presentes aí no nosso país. O que deu essa junção das duas empresas? Hoje, nós somos líderes mundiais em tecnologia, temos 40 anos de mercado, estamos presentes em 150 países, milhões de produtos instalados desde a área de conectividade até a parte dos monitores. E o Bob's? 50 anos de mercado, 800 lojas no Brasil. Então, desde o sul ao centro-oeste, ao norte, ao nordeste, você vê uma representatividade da rede Bob's. E como é que surgiu essa necessidade? Então, as lojas Bob's tinham padrão de utilização CPU, monitor, teclado e mouse. Agora, imagina aquela moçadinha toda com milkshake na mão, batatinha engordurada, naquele teclado, naquele mouse, como funcionava tudo aquilo. Então, é a necessidade de você ter a facilidade de limpeza também e a facilidade de treinamento do operador. Então, o que acontecia? Essa rede, no padrão normal, você perde o atendimento porque o operador fica preocupado em buscar a tecla no teclado, buscar a tecla do mouse, sendo que ele pode estar voltado para o consumidor, para o público, interagindo com ele. A proposta inicial era um modelo, algumas lojas com modelo 1520, hoje não está mais comercializando, hoje o modelo novo é o 15D1, que inclusive a gente está expondo, que é um modelo com maior conectividade. Então, é um equipamento que, ele todo integrado, você só liga uma tomadinha de força. Ele é tudo embutido. Então, ele possui quatro cereais, sete USBs, entrada para a gaveta, então ele é totalmente integrado. E isso faz com que você tire toda aquela parafernália da frente do usuário, então você elimina o teclado, elimina o mouse. Então, quanto menos periféricos tiver, a chance de você ter problema na operação também é mais fácil. E a facilidade de treinar o pessoal. Então, o operador, você coloca na frente do... de você explicar para um operador como é que ele utiliza um teclado, como é que ele utiliza o mouse, é muito mais fácil se ele lê na tela. Então, o software para touch é sempre voltado com telas customizáveis. Ela é uma tela um pouco maior, os caracteres são maiores, justamente para ficar fácil você integrar. Então, essa interação, essa interface entre o operador e o sistema, facilita muito e a agilidade no atendimento. Porque essas redes de fast food, se vocês vêm em praça de alimentação, é correria o tempo todo. Se você pega um horário de almoço, então, quer dizer, eles têm que ser ágeis no atendimento. Então, você não pode ter a preocupação do usuário estar preocupado em estar utilizando aquilo. Ele tem que estar preocupado em dar um atendimento para o cliente, em oferecer um outro produto. Além da batatinha, você quer uma sobremesa. Então, é mais importante ele estar voltado para o consumidor e não preocupado em ficar digitando algum tipo de comando. Hoje, nós temos mais de 1.300 PDVs instalados. É um baixo índice de quebra. É um tipo de produto que realmente ele é construído para o ambiente touchscreen. Por isso que ele tem essa robustez. E qual o resultado dessa implantação? É a redução do tempo de instalação do sistema na loja. Então, como você tem um computador único com o mesmo sistema operacional, é diferente de você estar integrando quem trabalha com software, de repente vai num cliente e tem um sistema operacional diferente. O cliente coloca o segundo PDV um outro sistema operacional ou também a configuração da máquina, a placa-mãe não bate. Isso é muito difícil. Então, você tendo um equipamento único e integrado, você tem também a facilidade de instalação do software. A redução do índice de falha, através dessa tecnologia SAL, que é a IntelliTouch, o que eu falei, é aquela que reconhece o toque do dedo. E a otimização de manutenção pela padronização do parque instalado. Então, quem dá manutenção nesse parque é muito mais fácil você operar com o mesmo equipamento em todos os lugares que você vai. Essa facilidade. E o display para o cliente, você pode estar instalando em campo, qualquer manutenção pode ser feita em campo. Você não precisa deslocar o equipamento para uma assistência técnica para estar fazendo reparo. Esse reparo pode ser feito em campo. E por que escolher a TI, connectivity ou touch solutions. Então, hoje no mercado, esse tipo de produto, ele está voltado para essas grandes redes. Mas nós vamos ter agora em novembro um lançamento de um computador, um all-in-one, um touch computer, em uma configuração mais slim, inclusive com uma redução de custos para o pequeno varejo. Porque quando o pequeno vai estar automatizando, quando chega na hora, a última coisa que ele vai fazer é a frente de caixa. E quando chega na frente de caixa, ele vai olhar para vocês e falar assim, está caro. E ele coloca aquilo pela obrigatoriedade da impressora fiscal e não pelo benefício dele. Então, a gente está tentando de uma forma também, cada vez mais nacionalizar e customizar isso também para vocês, para que o pequeno varejo possa estar utilizando, não só as grandes redes, Bob's, McDonald's, mas a gente quer ter essa facilidade também para o cliente menor. No sul, às vezes o pessoal fala assim, o pessoal nordeste não tem muita cultura, mas lembre lá, todo mundo, ou pelo menos 70%, tem um celular touchscreen. Então, se ele usa aquilo no dia a dia, por que você não consegue falar para ele utilizar aquilo no ambiente de negócios dele, para tornar aquilo mais fácil? porque o celular, você não vai olhar o manual para estar operando, é intuitivo, você fica mexendo no celular. Então, isso que a gente tem que levar para o usuário final, para o seu cliente, essa facilidade de estar utilizando o touchscreen. Então, nós somos líderes da tecnologia, touchscreen, temos mais de 40 anos no mercado, temos um produto de alto valor agregado, é um produto com dois anos de garantia, o índice de quebra dele realmente é muito baixo, temos concorrentes de mercado, o pessoal fala, olha, mas eu tenho um monitor Bematec, que é mais barato, mas se você coloca o monitor lado a lado, você vê a diferença, o computador Elo, ou T, Connectivity, ele tem um índice de vedação, ele é resistente a poeira, restente a respingos d'água, isso é super importante no ambiente de varejo, de fast food, de restaurantes, isso é importante você passar para o cliente, essa tranquilidade, você ter um equipamento com dois anos de garantia, você vai vender e você vai ter a certeza de que o cliente vai estar satisfeito com aquilo que você vai estar vendendo. Nós temos hoje maior variedade de monitores e computadores, então, dos monitores, nós temos monitores de 15 a 46 polegadas, então, saindo um pouquinho da frente de caixa, você tem outros computadores que podem estar sendo utilizados na área médica, na área escolar, na área de treinamentos, na área interativa, como eu falei, os displays de aeroportos, os check-ins de aeroportos, são todos segmentos touchscreen. Estamos presentes em 150 países, o nosso produto é projetado para touch, quem teve a oportunidade de passar lá no meu stand, viu eu batendo no vidro, dando porrada na tela, então, quer dizer, além de ele não riscar, porque isso, a gente está fazendo proposital, mas, às vezes, acidentalmente, se você encostar no monitor, ou você vai quebrar a tela, ou você vai afundar a tela, ou ainda você vai derrubar o monitor. Então, não é película, é um monitor projetado para touch, então, a base dele é voltada para o varejo, é voltada para a frente de caixa, para aguentar o ambiente robusto. A qualidade de operação, justamente, eles são projetados para funcionamento 24 por 7, 7 dias por semana, 24 horas por dia, principalmente, os modelos que precisam desse display interativo, você não pode, você não vai ter, às vezes, um operador que está perto daquele monitor. Aquele monitor, ele vai estar disponível num saguão de aeroporto, então, não vai ter um operador, ele vai ter que estar funcionando ali 24 horas por dia. Então, por isso que é importante esse índice de robustez, de funcionalidade. E atendimento às principais redes de varejo. hoje o mercado ainda absorve muito touchscreen na área de restaurantes, mas você vê hotelaria, a área de check-in de aeroporto, então você tem inúmeros segmentos hoje que estão indo para o segmento touch. E por aí vai acontecendo mais negócios. E aí, Cláudio é o meu gerente na unidade Brasil, eu fico situada aqui em São Paulo, aqui em São Paulo não, lá em São Paulo, então a gente vê aqui no evento da ADN prestigiar o pessoal que já é parceiro e falar um pouquinho para vocês, e realmente é bem pouco da tecnologia. Então eu queria que vocês passassem depois lá no meu estande, para quem não viu de perto o monitor, para quem não bateu no monitor, lá a gente tem o catálogo completo, no meu site você tem todas as informações de todos os produtos, se você vai embutir um equipamento, você tem o desenho técnico lá em CAD para fazer um projeto, se você vai desenvolver um quiosque, isso está disponível no site. Os equipamentos, eles são plug and play, o pessoal precisa de uma conexão VGA e uma interface USB para o touch, então é você espetar o monitor e está funcionando. Tá bom? E queria agradecer vocês aí pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês de touchscreen. Tá bom? Obrigada. 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 Obrigada.